Flash Bomb! Flash Bomb! Fire for help! Morrer não, to aqui Double kill! Quer jogar reto o tempo todo? Não bugar passo? Não burro? Não faz nada? Double kill! Agora ta meio velho Sucesso! O Blacklist venceu! Nossa como você pegou esse elo tão alto Pô meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu YUPI! Hehe meu queridão Faça como nosso amigo também Acesse o ts da descrição Ou entre em contato nas minhas redes sociais Vamos acabar logo! Ir pra casa! Vou tirar a bite! Não, eu não tenho barras mil Tantas views! Fim aqui Flav how you she killed him? Flash Bomb! Fire into hell Fim aqui, fim aqui, fim aqui! Eu to com os bolsos na me quadra Como você conseguiu fazer isso? C4 com o Leão. C4 está aqui, mano. Mas eu não sei pra onde jogar, não. Ah, o carro e o seu meio. Tá aqui no beco meio. Tá aqui no beco meio. Vencemos! Smoking grenade! Fim! Fim! Tá aqui no beco meio. Tá aqui no beco meio. Fim! Fim! Vamos terminar esse... Avidião, pode ir com você. Fim! Fim! Vencemos! Morreu não. Tô aqui. Granada! Ponte, ponte, ponte. Ponte, ponte! 90, cara! Poxa! Se não é ganhar essa aqui, não tem como eu jogar mais, não. Hum, ele pegou lá. Ah, é, é. Já, já vou chorar. Calma quanto? Você quer jogando com mais, ou pão? Ele não quer jogar, ele quer jogar na minha boca dele. Sai! Não, não. Não, não. Não é feito nem. Flash! Headshot! Falhou! Vamos fazer isso! Ué! Triste aqui, né? Ah, mano, o cara banga duas e sai com ela. Conecta, vem cá, vem. Uau, uau, uau. Reconecta. Pode tentar fazer um macaco aí, cara. A gente tá jogando a câmera aqui do meio. Quase em uns, cara. Quase em uns, cara. Quase em uns. Mano, o cara tá de 12, cara. Flash bomb! Vamos, fi, lá. Um, caraca. Um, eu não tô falando nem nabook. Não tô sem mais deixinha. Esse cara... Esse cara eu não sei não. Esse cara eu não sei não. Esse cara eu não sei não. Olha, joga dentro do bom enviado. Sem maldade. O cara aqui tá de 12, mano O cara aqui tá de 12 Porra, velho, eu falhei, cara Olha aí, cara, olha aí Esse cara que tá vivo Calma, calma, calma Como é que eu vou ter que amatelando esses dois, cara? Olha aqui, cara O cara tá de 3 oitinha de 12, brother Aí Aí, foda em frente Porra, mano, tu quer que... Toma essa granada aí A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Vamos lá Isso mandou ainda Tem, tem mais um lá Tem, tem mais um Eu deixei até aqui Ah, tá embaixo, tá embaixo lá Tá rushando a nossa base Dá a base deles Rushando a respawn deles Abre o porta meio Tom has implanted at B-side Fire in the hole Matou Tirei um, santo Where's on, viu? We are Flashbomb, Flashbomb Smoking grenade Flashbomb Flashbomb Eu também tomei cáp Posso, velho, posso, mano Flashbomb Tá na caixa gorda aí Na caixa gorda, abre nele, pô A gente tá gorda aí Vem lá E aí, cara Observação Kiro Olha só, faz com Smoking grenade Fire in the hole Flashbomb Fire in the hole Vai, 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 vai Não vem, não vem, não vem Zero, zero, zero Subiu no bomb Escada, escada, escada Zero, 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 zero 90, 90, 90, 90 O zero ainda Zero ainda Zero ainda Ah, mas se fudeu, o cara Subiu, subiu o escadu 90, 90 bomb 90 bomb Defusão Defusão A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Aí, seu puto Live todo dia Twitch TV Barapãozinho 9 Esquece, torado Não é cagada, não Porque eu jogava modo pistola Com ela dia todo E você não cagou uma vez Então, irmão Eu não tava vendo Kill 2 com a tua 12, não Achei estranho Smokin' Grenade Slash Ball Eu ganho de Smokin' Fire in the Hell Good shot Eu não passo ali dentro Fire in the Hell Eu ganho de Smokin' Flash Bomb Flash Bomb Fire in the Hell Flash Todo mundo Smokin' Grenade Fire in the Hell Abre a mira aí Você tá jogando o que, cara? O cara tá do meu lado, cara Tá correndo Caralho, é impossível, velho Falcão, falcão Ai, cara O que esses caras estão fazendo No meio da 4, Deus O que esses caras estão fazendo? Hey, looking grenade Flash! Melhor a móvel Treinando móvel Quero jogar reto o tempo todo Não bugar passo Não burro Não vai nada O cara tá meio, velho Foi sucesso O Blacklist venceu Você consegue, né? Parece que no Anderson Seu show Fire in the Hell Flash Fire in the Hell I said I'm busy Flash bomb Flash shot Smokin' Grenade Smokin' Grenade Fire in the Hell 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 FIER IN THE HOUSE! FIER IN THE HOUSE! Eu costinho a deles! FIER IN THE HOUSE! 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 FIER IN THE HOUSE!